Olá, pessoal! Aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a trombocitopenia ou plaquetopenia. Basicamente, são sinônimos, tudo bem? A gente vai explicar o que é, quais as principais causas, sintomas e também falar um pouquinho sobre o tratamento, beleza? Então, primeira coisa, o que é essa história aí de trombocitopenia? Nome complicado, né? Ou plaquetopenia. Olha, basicamente, é a redução do número de plaquetas na corrente sanguínea, ou também chamado de trombócito, tá? Por isso que acaba tendo esses dois nomes aí. Só para constar, as plaquetas, a gente chama de elementos figurados do nosso sangue. Então, vamos lá, voltando na história. No nosso sangue, a gente tem uma fase líquida e uma fase sólida. Claro, isso tudo está misturado lá, quando está na circulação normal. Mas quando a gente pega esse sangue, faz uma coleta, coloca num tubo de ensaio, por exemplo, esse sangue, se ele ficar paradinho ou lá quietinho, ele vai se separar numa fase líquida, que nesse caso aí, dependendo do tubo de ensaio, a gente chama de plasma ou soro, e a parte de baixo que tem um monte de células ou elementos figurados, tudo bem? A maior parte é a célula vermelha, por isso que fica vermelho lá, são os eritrócitos ou hemácias, tá? Mas a gente também tem as células brancas, que são os leucócitos, e tem as plaquetas, beleza? Está nessa fase aí mais sólida do nosso sangue. Quando a gente faz a coleta num tubo de tampa roxa, por exemplo, que a gente diz, a gente que contém EDTA, né, que é um tipo de anticoagulante, que conserva a morfologia aí das nossas células, a gente leva esse sangue, por exemplo, para um setor de hematologia, um laboratório aí de hematologia, dentro de análises clínicas, e faz a análise desse sangue num esfregaço ou estiraço. Coloca lá uma gotinha de sangue, faz assim uma raspagenzinha, como se fosse, né, uma raspagenzinha, que na verdade a gente chama de esfregaço ou estiraço sanguíneo, e aí faz um tipo aí específico de coloração, coloca lá uns corantes e tal, e analisa aquela lâmina ao microscópio. Claro, eu estou falando da maneira manual, tudo bem? Mas tem outros equipamentos que já fazem aí basicamente tudo isso, e tem outras técnicas também, mas só para a gente entender, né? Quando a gente pega e faz essa gotinha aí e coloca lá numa lâmina, né, e aí colore essa lâmina, e olha, o microscópio a gente enxerga as células, principalmente as hemácias, né, que tem grande quantidade, enxerga as células brancas ou leucócitos, e enxerga também as plaquetas. E a gente faz essas contagens todas, tem todos os cálculos aí para fazer essa parte mais manual, se for equipamento ele já faz, está programado, né, para fazer tudo isso, e aí liberam esses valores. Só para constar dentro de um plaquetograma, o plaquetograma seria a parte aí do hemograma, que a gente analisa as plaquetas, morfologia, quantidade e etc, tá? Só para constar o valor de referência aqui para adultos especificamente, né? Claro, isso pode ter umas variaçõezinhas nesses números em relação ao laboratório, metodologia, etc, mas é de 150 a 400 mil por milímetro cúbico. Tudo bem? Esse é o valor de referência. Professor, tá bom, mas e aí, o que seria a trombocitopenia ou plaquetopenia? É a diminuição aqui, ó. Então, 100 mil, 50 mil, 20 mil, esses valores estão abaixo do valor normal. Quer dizer o quê? Que tem menos plaquetas do que o seu corpo normalmente deveria ter, o corpo de uma pessoa normal deveria ter. Então, tem menos plaquetas que o normal. Tudo bem? Menos plaquetas que o normal, a gente chama de trombocitopenia ou plaquetopenia. Beleza? Esse é o principal ponto que você tem que entender agora. O que que é? Primeira coisa, tá? Diminuição do número ou contagem de plaquetas na corrente sanguínea. Tá, professor, mas e o que que vai acontecer no final das contas? As plaquetas são muito importantes pra aquela história toda lá de coagulação, tudo bem? Células vermelhas são muito importantes pra, sei lá, transporte de oxigênio. Células brancas são muito importantes pra defesa. Isso é geral, tá? Isso é uma informação aqui superficial que eu tô te passando. Claro, cada célula tem funções extremamente importantes e muito mais detalhadas do que eu tô te passando aqui. E as plaquetas têm uma função muito importante na coagulação. Se tem menos plaquetas, tem menos coagulação. Consequentemente, a coagulação está prejudicada e você passa a ter hemorragias. Tudo bem? Muitas vezes, os idosos, por exemplo, podem ter menos plaquetas e aí eles apresentam hemorragias espalhadas pelo organismo. Pacientes que têm algumas doenças específicas ou usam alguns medicamentos específicos também podem ter baixa contagem de plaquetas e apresentar hemorragias. Aquela pessoa que vive tendo aí hematomas espalhados pelo corpo, tá? Claro, esse não é o único motivo. Tudo bem? Esse é um dos sinais ou sintomas que você pode perceber. E aí, sim, pro médico, de fato, definir, fechar o diagnóstico, quem fecha o diagnóstico é o médico, só pra constar, né? Que você tem uma trombocitopenia ou plaquetopenia. Ele vai solicitar um exame de sangue, que aí quem faz? Biomédico, farmacêutico, biólogo, os técnicos em análises clínicas, por exemplo. E aí ele pega esse exame físico que ele fez, o exame laboratorial, que é o hemograma, analisa esses dados em conjunto das suas características físicas, do exame físico que ele fez com você. E aí, sim, ele formula um diagnóstico, beleza? Então, não é procurando em qualquer lugar que você tenha um diagnóstico, só pra constar. O nosso objetivo aqui é te informar, é você entender melhor esses conteúdos aqui relacionados com a sua saúde. Tudo bem? Então, se tem diminuição de plaqueta, você vai ter provavelmente uma hemorragia. Professor, mas as minhas plaquetas estavam lá, 150 mil, 140 mil, alguma coisa do tipo. É muito provável que você não tenha sintoma nenhum ainda. Tudo bem? Agora, se as plaquetas chegaram pra 50 mil, 20 mil, aí são situações muito graves. Claro que, ao fazer um hemograma, o médico perceber que tá aqui pra baixo, ó, ele já vai provavelmente acompanhar mais de perto esse paciente. Qual foi o motivo, o que aconteceu, se tem outra doença, aí ele solicita exames, outros exames, né? Complementares pra analisar qual é o motivo dessa redução aqui dos níveis de plaqueta. Tudo bem? Então, as plaquetas são muito importantes pra aquele processo, de maneira geral, de coagulação, tá bom? Então, a hemorragia não está relacionada só com plaqueta, tá? Tem outros fatores de coagulação aí muito importantes. O próprio fígado que produz fatores de coagulação também é muito importante. Então, assim, tem outros motivos. É importante que você entenda isso, que não são só as plaquetas, beleza? E agora eu trouxe aí algumas causas pra você entender quais são alguns dos motivos que levam a trombocitopenia ou plaquetopenia, beleza? Primeira coisa, infecções normalmente virais, tá? Então, por exemplo, H1N1, dengue, zika, covid também, tá? E outros tipos de vírus e algumas bactérias também fazem com que haja uma redução da contagem de plaquetas. Uma plaquetopenia ou trombocitopenia, tá? Alguns medicamentos também, eles diminuem principalmente o que a gente chama de agregação plaquetária, que são, por exemplo, aqui, ó, os anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, né? A aspirina é um deles, aspirina é a marca, né? Mas o ácido acetil salicílico é um deles, é um antiagregante plaquetário. Como diminuir a formação, a agregação dessas plaquetas diminui a formação dos trombos ou coágulos, tá? E aí, em muitos casos, ele acaba sendo utilizado como terapia e coadjuvante num acidente vascular encefálico, por exemplo. Ainda alguns medicamentos anti-hipertensivos, tá? Também não vou ficar explorando todos esses mecanismos desses medicamentos aqui, quais são os medicamentos, é mais pra você ter uma ideia aqui, tá? Então, infecções, uso de alguns tipos de medicamentos, tá? Pode levar à diminuição das plaquetas, por exemplo. Deficiências nutricionais, e aí é que é bastante importante, porque, por exemplo, crianças tendo hemorragias aí, sangramentos, do nada, não é normal, tá? Será que essa criança tá se alimentando direito, ou esse idoso, né? Pode ser por uma alteração na alimentação, não necessariamente é uma alteração, sei lá, no fígado ou na medula óssea desse paciente. Pode ser pela alimentação. E aí, obviamente, tem que analisar todo o hemograma, ver as outras células, e entender melhor se, por exemplo, é ausência de ácido fólico ou vitamina B12, por exemplo, tá? Que aí a gente entraria em anemias carenciais. Em outro vídeo a gente grava sobre isso, fala mais sobre anemia, tá? Que é um tema bem legal, tem vários tipos. Escreve aqui, abaixo desse vídeo, se você quiser saber mais sobre anemias. Então, as anemias podem estar relacionadas com essas carências nutricionais, deficiências nutricionais. E aí, é claro, obviamente, né? Quem vai ter que analisar isso daqui, mais relacionado com a alimentação, é um nutricionista, tudo bem? O médico nutrólogo, por exemplo, o médico clínico geral, pediatra, depende da situação, né? Também pode auxiliar muito nesse processo. Mas quem vai analisar, fazer o recordatório nutricional, etc., é o nutricionista que vai implementar a melhor terapêutica para esse paciente, beleza? Ainda a gente pode ter doenças autoimunes, tá? Por exemplo, lúpus, hipotireoidismo, que podem levar a essa plaquetopenia. E também alterações na medula óssea e no baço. Aqui a gente poderia incluir, por exemplo, leucemias, tá? Ou alguma alteração no baço, por exemplo, alguma lesão no baço, alguma outra doença relacionada com o baço. Então, você percebe que várias são as causas. E o ponto importante aqui é quando o paciente, por exemplo, apresentar sangramentos aí do nada, que a gente vai falar mais sobre os sintomas, que ele vá procurar um médico, tudo bem? Claro, você digitou aí no Google e tal, e apareceu, de repente, o meu vídeo aí para você. E você está entendendo melhor o assunto. Mas para verdadeiramente você ter o diagnóstico, você tem que agendar uma consulta médica para ele fazer um exame físico, uma análise, uma anamnese, etc. Solicitar exames específicos, que a gente vai citar aí alguns, né? Como o hemograma, por exemplo, que a gente já falou. E aí instituir um tratamento adequado. Quem vai fazer isso é um médico. Em alguns casos, dependendo da doença, por exemplo, se é uma neoplasia aqui, uma leucemia, quem vai fazer isso é um médico oncologista ou ainda um hematologista, tudo bem? Então dependendo da doença que esse paciente tem, vai ser um médico ou outro, claro. Normalmente você vai num clínico geral inicialmente, né? E aí depois você vai entender o motivo e aí ele te indica para um tratamento aí mais específico, tudo bem? Tá bom, professor. Mas quais são os sintomas que eu posso ter se eu tiver uma queda no número de plaquetas, tá? Primeira coisa que a gente citou aí, hematomas, né? Manchas aí roxas, manchas avermelhadas aí espalhadas pelo seu corpo. E essas manchas aí podem mudar de cor. Você provavelmente já viu, já bateu o braço em algum lugar. Pessoas de pele mais clara, a mancha fica preta, verde, amarela. Ela tem várias cores porque tá relacionada com degradação aí da hemoglobina, que é o componente presente nas células vermelhas, né? Uma proteína que transporta oxigênio, CO2, etc, né? Então essas manchas aí podem aparecer espalhadas pelo seu corpo e muitas vezes sem motivo, né? Você começa a apresentar essas manchas sem ter, sei lá, jogado futebol, brigado, lutado, feito nada assim muito agressivo, né? Um esporte mais agressivo sem esbarrar em algum lugar e começa a aparecer mancha, tá? Do nada. E em locais que não tem muita lógica assim na barriga, do nada, né? Começa a aparecer mancha, tá? E aí é uma coisa que você tem que se preocupar, né? E buscar um tratamento, orientação médica adequada, tá? Ainda, sangramento nas gingivas. E aí aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Que isso pode estar relacionado também com a higienização adequada dos dentes, passar fio dental e tudo mais. Porque se você não passa o fio dental todos os dias e higieniza logo após as refeições, os dentes, né? Você pode ter a deposição de bactérias que vão causando lesão na gingiva também, tudo bem? E aí pode ter sangramento por outros motivos que não relacionados com a diminuição de plaquetas. Mas claro, nesse caso o norma de sangramento é maior, né? Quando tem uma plaquetopenia. Ainda, no caso específico das mulheres, né? Períodos menstruais com fluxos muito intensos e ainda grande volume de sangue. Aqui também é importante a gente citar que mulheres que têm alterações no seu fluxo menstrual aí pode ser também por motivos endócrinos, tudo bem? Alterações de endometriose, entre outros tipos de doenças, tá? Então é importante que você converse com o ginecologista. E aí ele solicita exames, por exemplo, um hemograma. Na hora que a gineco ou o gineco pega o hemograma, ele vai analisar, opa, plaqueta baixa. Vamos conversar com um hematologista. Conversa com o médico hematologista ou faz perguntas, né? Basicamente é isso. Que induzem e levam, né? Pro raciocínio clínico específico, tudo bem? Ainda, urina com sangue também não é normal. Urina com sangue normalmente está relacionado com lesão nos rins, néfrons, ureter, bexiga, uretra. E essa lesão aí normalmente no trato urinário aí pode estar relacionado com uma infecção urinária também. Tudo bem? Aí a urina vai ter outras características, né? Um cheiro muito forte, normalmente está numa cor mais avermelhada, escura. Em alguns casos mais marrom, preta. Depende da situação, tudo bem? Depende do tipo de infecção, da extensão da lesão e outros motivos. Mas quando você urina e sai muito escuro, com cheiro muito forte, e não está relacionado, por exemplo, com a ingestão de água, você também tem que se preocupar. É importante você assistir esse tipo de vídeo aqui para que você entenda melhor o seu organismo, entenda melhor o seu corpo e consiga saber o que está normal e o que não está normal, tá? Sangramento pelo nariz, pelo olho, ouvido, sangrar pela gengiva, sangramento pela urina, nas fezes. Isso não é normal, tudo bem? Sai sangue na urina não é normal. Arder quando passa o sangue, a urina ali, tudo bem? Então isso tudo não é normal. É legal você se preocupar e buscar um auxílio médico, tudo bem? Mulher também, muita cólica, excessivo, muito tempo durante o mês, ou ainda acontece alguns dias, depois outros dias, depois outros dias. Não é normal tudo isso, tá? Também não é o nosso objetivo ficar explorando isso, mas vamos lá. Então sangramentos nasais aqui, e ainda sangramento intenso mesmo em cortes pequenos, isso também é importante. Isso daqui, pacientes que também têm alteração no fígado e lá nos fatores de coagulação, aí que tem vários, tá? Que eu não vou entrar no mérito, também podem apresentar isso daí. Pacientes com, normalmente, hepatite mais avançada, cirrose, insuficiência hepática, também podem apresentar essas alterações. Então, na verdade, o que eu quero que você entenda é o seguinte, é uma conjunção aí de sintomas que o médico, ao receber essas informações, analisar o paciente, ele vai formular uma hipótese diagnóstica. Ele ainda pode não saber o que é. Aí na hora que ele formula a hipótese diagnóstica, ele pensa, como que eu confirmo isso? Eu confirmo isso, normalmente, com um exame de sangue, nesse caso aqui, por exemplo. Tudo bem? Então, solicita o exame de sangue, analisa que é um hemograma, que lá tem um plaquetograma, verifica o nível de plaqueta, opa, tá pra baixo de 100 mil. Então, esse paciente aí, em alguns casos, ele vai ter que ser internado, por exemplo. Tudo bem? E aí, a gente tem, pra fechar aqui, só um resuminho, só pra você entender o tratamento. Então, o tratamento, ele depende da causa dessa doença primária. Professor, é uma neoplasia, tem que tratar esse câncer. Professor, é uma alteração no baço, tem que tratar essa alteração, tem que entender qual o motivo. É uma doença autoimune. De repente, ele vai ter que receber corticoides, tá? Que vão... Imunomoduladores, né? Que vão modular a doença autoimune que esse paciente tem. Esse paciente, ele está recebendo anti-inflamatórios. Então, ele vai ter que evitar o uso de ácido acetil salicílico ou ainda anticoagulantes. Tudo bem? Ah, tá. Ah, então, primeiro eu tenho que entender qual é a causa desse problema, pra eu conseguir tratar esse sintoma aí, sinal, o sintoma que está aparecendo. Sim, é exatamente isso. É isso que o médico vai fazer. Tudo bem? Quem faz isso é o médico. Não adianta você falar assim, ah, então tá bom, eu vou parar de usar aspirina. E aí, você já teve um acidente vascular encefálico, ou alguém da sua família, né? Algum idoso. Teve acidente vascular encefálico e o médico prescreveu pra ele, ó, usar aspirina lá, uma vez por dia, meio comprimido, um comprimido, sei lá, aposolo. Que ele passou, porque o paciente teve um derrame, né? Que é um acidente vascular encefálico. E aí você fala, não, não, não pode mais, porque agora ele tá apresentando um sangramento. Não é assim que funciona. Não é você que decide. Quem decide é o médico de posse de todas as informações, entendendo todo o caso clínico e sabendo aí a polifarmácia, né? Que são os vários medicamentos que esse paciente utiliza. Tudo bem? Então, voltando, né? Tratamento depende da causa dessa doença primária ou do uso de medicamentos, ou seja lá o que for. O paciente também pode receber, em alguns casos mais graves, transfusão de plaquetas, tá? E aí, obviamente, né? Ele deve evitar o uso de aspirina e também anticoagulantes, desde que seja indicado pelo médico, de preferência, um hematologista, tá? Que conhece muito bem essas alterações que o paciente pode ter. Beleza? Gostou? Deixa um joinha, clica aqui em curtir. Deixa o seu comentário, porque ele também é muito importante pra gente, pro YouTube e também pra você, pra eu saber qual é a sua dúvida, tá? E claro, se inscreve, ativa a notificação pra você receber todos os próximos vídeos aí dessa série que a gente tem, porque eu tenho certeza que você deve ter dúvida aí sobre mais assuntos em relação à sua saúde, as causas das doenças, interpretação de exames e etc, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.